O gatinho está quase sem vida. Sua tutora pediu ajuda aos bombeiros que tentavam conter um incêndio em seu prédio, fazendo vítimas fatais. Os bombeiros encontraram o gato no apartamento em chamas. Ele tinha parado de respirar, ofereceu oxigênio para o gato e fez massagem cardíaca. Sua tutora está desesperada. E trouxe o gatinho de volta à vida. A emoção da tutora com a gatinha em seus braços. Esta gatinha ficou com a cabeça presa dentro de um trombo de árvore. Ninguém sabe como ela foi parar ali. Ela estava com a respiração acelerada. Imagina o desespero que ela estava. O resgatista vai quebrando pedaços do trombo. É assustador pelo risco que tem de machucar a gatinha. Mas era a única maneira de libertá-la. Já deu para ver a carinha dela, mas ela continua entalada no trombo e assustada. E quanto mais vai chegando o pé, vai precisando ter mais cuidado. Ela está desesperada para sair. Eles tentam puxá-la. Mas ela ainda está presa. Precisou cortar um pedaço logo abaixo da sua perganta. Eles vão com todo cuidado para não machucá-la. Tentam puxá-la. E finalmente ela está livre. Esse gatinho ficou preso em uma espécie de tanque de água e não tinha como sair. Jogaram a corda para ele. Ele não consegue segurar a corda. Essa pode ser a sua única oportunidade de se salvar. Ele se agarrou firme. E foi içado para fora. Uma pessoa escuta o som de um gatinho miando em meio a alguns arbustos. Quando ele se aproxima, o gato foge assustado. É um filhotinho. O resgatista alcança o gato. Nevou e o gato não resistiria ao frio. Tira o excesso da neve. E o coloca dentro do seu casaco para aquecer. Um casaco salvo. Come. Toma um banho para aquecer. E final feliz. Me conta nos comentários o que você achou dessas histórias. E curte o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Que aqui sempre tem histórias de resgate de animais. Obrigada e até.